O Berlândia hoje vive uma situação de calamidade. Nós temos uma população de quase 700 mil habitantes e não temos leitos suficientes. Se você procurar as UAS, você vai encontrar várias pessoas aguardando surgir uma vaga em UTI. A declaração de impacto do Procurador da República expressa a realidade da saúde em Uberlândia. Ele participou desta reunião com representantes do Ministério Público, da Prefeitura e da Associação dos Hospitais Particulares. A associação reclama de uma dívida de 15 milhões de reais do município a cinco hospitais particulares. A Prefeitura vai fazer um levantamento da dívida com os hospitais particulares e vai fazer uma proposta na próxima semana em relação ao pagamento, de quanto é possível ser pago e programar uma contratualização da maneira como é que vai ser o atendimento para frente. A dívida se estende desde 2008. Há dois meses, procedimentos cirúrgicos de alta complexidade e internações em UTIs feitas pelos hospitais foram suspensos. Quando você tem uma dívida nessa montante pelo serviço prestado pelos hospitais particulares, faz com que os mesmos tenham dificuldade de manter o atendimento. Então é substancial que essa dívida seja pelo menos paga a uma parte para que os hospitais consigam manter o seu funcionamento e manter essa parceria com a Prefeitura. Na semana passada, pacientes que precisaram do hospital de clínicas tiveram que esperar do lado de fora. O motivo foi...